O governo federal deu três dias para a Enel restabelecer a energia elétrica na grande São Paulo. Isso porque sexta-feira à noite caiu uma chuva absurda, uma tempestade que ninguém estava esperando, mas desde então mais de 400 mil clientes da distribuidora seguem sem luz por causa desse temporal na noite da última sexta-feira. Quem vai atualizar toda a situação para a gente e contar onde estão essas pessoas ainda sem luz, algumas sem luz e sem água? Adriana De Luca, já na tela aqui conosco. Boa tarde. Oi, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Daqui a pouco já são 72 horas desde o início do apagão. De acordo com o último boletim da Enel, 430 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica. A maior parte aqui na capital paulista, a zona sul da cidade, é a mais impactada. E a Enel continua sem dar um prazo para que essa situação seja resolvida. Hoje, a operação de emergência da concessionária foi ampliada. Profissionais de outros estados e de outras distribuidoras de energia vieram para dar um suporte. O número de profissionais na rua trabalhando passou de 1.400 para 2.900 hoje. Inclusive, a gente acompanha ali um caminhão da Enel trabalhando porque tem muitos semáforos na cidade ainda sem funcionar. Hoje de manhã, houve uma reunião entre a Enel, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E o ministro Alexandre Silveira criticou o fato da Enel não dar um prazo. Disse que isso está em contrato. Portanto, a concessionária está cometendo um grave erro contratual ao não dar uma previsão objetiva. O governo federal deu prazo de três dias para que a situação seja resolvida e que a Enel restabeleça a energia elétrica de forma substancial em São Paulo. A ANEEL disse que está acompanhando, está fiscalizando, investigando o desempenho da Enel, que depois que a situação for restabelecida, que a empresa será intimada a prestar esclarecimentos. Depois disso, a concessionária terá o prazo de 60 dias para dar isso e, dependendo do resultado, a ANEEL disse que pode aplicar multas, pedir uma intervenção administrativa ou até recomendar a caducidade, ou seja, o fim do contrato de concessão da concessionária de energia elétrica que presta serviço na grande São Paulo. Durante todo o final de semana, a nossa equipe acompanhou o drama das pessoas. Muita gente que perdeu tudo o que tinha na geladeira, a gente conversou com muitos comerciantes que estavam desesperados porque passaram o final de semana todo sem energia elétrica, então foi um prejuízo incalculável. Dezenove escolas aqui na capital paulista estão ainda sem energia elétrica, alguns postos de saúde e pessoas também agora estão enfrentando problemas no abastecimento de água. Diversos bairros estão com isso porque sem energia elétrica não dá para fazer o bombeamento e aí alguns bairros enfrentam a falta de água. A gente continua acompanhando todo esse drama do paulista aqui em São Paulo e quando que isso vai ser resolvido porque ainda não há um prazo, né, Yuri Debra?